Meu Deus, creio em vós, espero em vós, amo-vos sobre todas as coisas. Cobrador de impostos, Mateus respondeu com entusiasmo ao chamado de Jesus. A ele é atribuída a autoria de um dos quatro evangelhos. No qual se destacam as bem-aventuranças, o sermão da montanha, as parábolas sobre o reino e o juízo final. O exemplo desse apóstolo nos motive a seguir a Cristo com fortaleza, coragem e determinação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Há aqueles que têm saúde, não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da Salvação Mateus era cobrador de impostos. Ao chamado de Jesus, responde prontamente. Admirável é seu desprendimento, pois ele promove em casa uma refeição de despedida, para a qual convida muitos colegas de profissão. Por prestar serviço aos ocupantes romanos, os cobradores de impostos eram mal vistos e até mesmo desprezados pelos judeus. Jesus, que veio para oferecer a salvação a todos, não se deixa levar por esses preconceitos. Mateus escreveu o evangelho que leva seu nome. É o evangelho do reino de Deus, do cumprimento em Cristo, da antiga aliança. É o evangelho do sermão da montanha, das parábolas do reino e do juízo universal. Escrevendo para judeu-cristãos, insiste no messianismo de Jesus e na realização perfeita das promessas do Antigo Testamento. Nos relatos de Marcos 2, 13 seguintes e Lucas 5, 27 seguintes, o mesmo cobrador recebe o nome de Levi, mas aqui ele é chamado de Mateus. Os cobradores de impostos eram mal vistos, pois além de muitas vezes serem desonestos com os impostos, estavam sempre em contato com pessoas impuras. Logo, eles também eram considerados impuros. Ter uma pessoa dessas entre os discípulos de Cristo, segundo os fariseus, contaminaria a todos. Comer era um ato extremamente seletivo no mundo judaico. O que comer e com quem comer? Observando as leis e as tradições dos antigos, os mestres eram seletivos. Jesus passa por cima de tudo isso. Senta à mesa com Mateus e com os demais impuros e come com eles. Isso provoca a incompreensão dos ortodoxos. Jesus está mais preocupado com a misericórdia do que com leis e tradições. Afinal, a comunidade cristã busca os pecadores e os alcança, mas não consegue alcançar os autossuficientes diante de Deus. Moral da história, Jesus não exclui ninguém, mas só os humildes aceitam seu convite, como Mateus. Oremos. Queremos nossa vida oferecer em gratidão e reconhecimento. Tudo nos provês, Senhor, nosso labor e nossa conquista. Tudo vem de Ti. Obrigado, Senhor. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Amém. Amém.